Música Levanta, tome a sua calma e alcança Levanta, tome a sua calma e alcança Juntos de palma nesta hora Vem aí, eu vou te dar a história Vindo que o glória eu posso partir Vindo que o glória eu posso partir Vem aí, eu vou te dar a história Vem aí, eu vou te dar a história E eu vou te dar a história Vem aí? Eu vou te dar a história Eu estava ali um homem Que a luz esperava Alguém que mergulhasse as águas, não vou ver Pergunta a ver se ela, o que é de compaixão Com a oportunidade de amor Devantar com a tua fama e andar Devantar com a tua fama e andar A cifra do rei, o que é de compaixão Com a gente vai viver Devantar com a tua fama e andar Devantar com a tua fama e andar Devantar com a tua fama e andar A cifra do rei, o que é de compaixão A cifra do rei, o que é de compaixão A cifra do rei, o que é de compaixão